Chega aí, chega aí, Thiago. Aí, tô DVD... Tá bonito demais teu projeto, hein? Tem imagem de popurrir? Eu gostei de popurrir. Não, tem um negócio que eu gosto muito. O que que tem aí? Fala aí. Moro na roça, ia-ia. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã. Pra saber das novidades... Moro na roça, moro na roça, ia-ia. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã. Pra saber das novidades. Tô nascido na Tijuca, porém carioca da gema do ovo. O mais velho versou pra você e agora você vai versar pro mais novo. Mas que honra, Xande, de pilares ter você aqui no meu quintal. Você é do Turano e eu sou aqui do Vidigal. Esse verso tá maneiro e eu nunca perco a linha. Tem gente que é do Vidigal, tem gente que é lá da Serrinha. Eu conheço um inseto que é chamado de besouro. Você é do Vidigal, ele é do Turano e eu sou da Águia de Ouro. Ainda bem você, meu sobrinho, que falou que você é da Águia de Ouro. A parte do pé do Mumu tá preto e a parte de cima de cabelo louro. E tá de cabelo louro e não dá mole pra ninguém. Tá lembrando aqueles tempos, compadre, que andava na Vila Vintém. E a Vila Vintém, Mumu, preste muita atenção. Eu aprendi com Xande pra rimar, hoje eu tenho o dom. Quando o Bidu meu cachorro vacila, eu tô é um tapa na fuça. Depois que ganhou dinheiro, nunca mais andou com a canela russa. Moro na roça, moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade, vou pro Jornal da Manhã pra saber dar novidade. A minha canela é russa, eu te digo, te falo, minha pele é black. Meu parceiro Xande Pilar usou aquela tinta, tinta black. Então vou contar agora porque eu sei que isso é fato. A oxigenada na tua cabeça é a tinta que engraxa o meu sapato. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. É isso, mulher! Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Todo lado é do Xande que no verso ele me ensina. Mas além de você ter a canela russa, Mumu, tu tem a canela fia. Esquece a canela do Mumu, que eu posso contar pra você. O foco de hoje aqui no Vidiga é o quintal do Mano TG. Moro na roça, ia, ia. Moro na roça, ia, ia. Só o camorei na cidade. Roda Mumu! Jornal da Manhã pra saber dar novidade. Moro na roça, ia, ia. Pá com a luta, ia, ia. Já o camorei na cidade. Só o canal do Jornal da Manhã pra saber dar novidade. O que é isso?